Você sabia que é possível fazer uma configuração no seu Vim Backup para aumentar a performance em até 10 vezes e diminuir o espaço utilizado para armazenar os backups? Se você não sabia disso, assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como que isso é possível. Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas, sou especialista em infraestrutura e cloud aqui na UIT. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o backup sintético do Vim Backup Replication. Essa feature consegue gerar backups a partir de backups incrementais, fazendo com que as operações de backup full, no caso sintético, sejam até 10 vezes mais rápidas e elas ocupem muito menos espaço no repositório de backup. Vamos lá para o computador que eu mostro para vocês um pouquinho a mais. Bom galera, então o pré-requisito para que o backup full sintético funcione é o particionamento do repositório de backup. Então no caso, se ele for um repositório Windows, ele tem que estar formatado em RFS e se ele for um repositório Linux, ele tem que estar formatado em XFS. Se ele não tiver formatado nessas partições, não vai funcionar o full sintético. Então basicamente, o full sintético, ele consegue ser até 10 vezes mais rápido porque ele não copia os blocos, ele não copia ou não faz nenhum tipo de move dos blocos entre os arquivos. E ele vai ocupar muito menos espaço no repositório porque ele vai armazenar diversos backups full, no caso full sintético, no mesmo repositório utilizando os mesmos blocos, ou seja, os mesmos metadados. Então você acaba não precisando ter uma volumetria muito grande para armazenar diversos backups full. E por último, você também tem um ganho porque você não tem nenhum tipo de operação de I.O. não tem nem gravação, nem leitura, o que ajuda bastante aí na performance do seu ambiente. Então aqui basicamente um exemplo de como que isso vai funcionar. Basicamente aqui a gente vai ter o primeiro full, aqui não tem o que fazer, vai ser um full normal. Conforme for passando a semana, ele vai executando aqui o incremental e quando ele executar o próximo full sintético, ele vai apenas fazer o apontamento para esses backups incrementais e ele consegue gerar aqui um backup full sintético. Esse segundo full aqui, ele não duplica o tamanho do primeiro. Ou seja, se o primeiro full aqui, o primeiro VBK, ele tem 2 teras, esse cara aqui, ele não vai ter 2 teras. Você não vai ter aqui 4 teras de armazenamento. Parece loucura, galera, mas no próximo slide vocês vão entender melhor como que isso acontece. Então aqui um exemplo de como que isso acontece, tá bom? Ele executa o backup, aqui em cima a gente tem a forma tradicional, como seria feito, e embaixo a gente tem os repositórios formatados como o RFS e o XTFS configurado aqui para ele fazer o full sintético. Então basicamente, quando ele for gerar um backup novo, né, a gente vê aqui que ele copia novos dados para esse VBK e aqui embaixo ele só está fazendo os apontamentos para os metadados dos backups, tá? Então aqui ele tem todas as informações apontadas aqui nos backups incrementais e até mesmo no primeiro VBK. Nesse outro exemplo aqui também mais simplificado mostra exatamente como toda a operação acontece. Aqui no canto direito nós temos o repositório de backup, ele conta aqui com 60% da capacidade dele atingida e quando a gente começa a executar novos backups, novos arquivos são copiados e ele vai subindo, né, vai aumentando aqui a volumetria para armazenar esses novos arquivos. Com um backup full sintético, ele basicamente não vai ocupar mais espaço nenhum porque o full sintético ele vai fazer apenas apontamentos para backups que ele já possui no repositório. Então basicamente ele permanece aqui com a volumetria que ele tinha. Com isso, galera, a gente tem uma otimização bem grande no ambiente, a gente tem um aumento de performance considerável também na execução do backup full e você também vai sentir consideravelmente menos espaço sendo utilizado no seu repositório de backup. E aí, galera, vocês já sabiam dessa funcionalidade? Se não, deixa um like no vídeo e comente aqui. Bom, galera, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal que ajuda a gente bastante. Segue a gente também nas mídias sociais para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na UIT. E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.